Deus pra mim são crisântemos Bailando ao vento Deus pra mim é mergulhar Eu adoro essa música! No infinito desse mar De devoção Já não há mais coração Que possa abrigar tanto amor Você gosta, né Godinha? Pera aí, ó Pera aí Menina, vamos ali ver nosso pão Se já cresceu Gente, deixei um pão crescendo Vamos lá ver Pera aí Olha que lindeza Agora vamos colocar pra assar Pera aí